Música Vamos esconder das pelador? Vamos! Música Bom dia vlog! Oi gente, eu sou Duda Fernandes Bem-vindos a mais um vlog aqui do nosso canal E hoje, amiga, nesse nosso Especial de vídeos, quase todos os dias De terça À sábado às 18h30 aqui no canal Já te inscreveu, já deu teu like Já ativou as notificações, já fez o pacote todo Todo youtuber chato te perde No começo do vídeo, mas que é extremamente necessário Importante pro nosso trabalho Já? Vou dar um tempinho aí pra te fazer Deu? Resolvi começar Um vlog nesse frio Que tá aqui hoje em Porto Alegre Se tu não sabe, eu moro em Porto Alegre Rio Grande do Sul, quando eu acordei estava 7 graus, as mãos estão geladas E eu já fiz algumas coisas, mas eu resolvi Que eu vou mostrar um pouco da minha rotina aqui com vocês Porque eu estou em dias atípicos Primeiro porque estou gravando vídeo todos os dias Praticamente, né? Segundo porque Minha prima, que é meu braço direito Está com suspeita de coronga Ela tá afastada de mim, né? Obviamente Minha irmã está gripadíssima E não é coronga, ela já fez o teste Deu negativo Mas, né? Enfim Tá em casa, tadinha Se cuidando Então assim, eu tô fazendo tudo sozinha E... ok, tudo bem Mas enfim, são dias atípicos Porque com a faculdade, com os bichinhos Com os trabalhos e tudo mais E final de semestre Eu tô com a rotina bem apertada E se eu não fizer as coisas bem direitinho Eu não consigo dar conta Então, já fiz algumas coisas Tô agora terminando de colocar aqui, ó Louça na máquina Eu espero ela encher Pra daí sim ligar Tá quase cheia Eu acho que eu já vou ligar E vocês perguntaram pra mim o modelo Da minha máquina É essa aqui, ó, gente Da Brastemp Lava Louças Linha Prata Ela já estava na casa Quando eu comprei, tá? Então, o antigo proprietário Deixou na casa pra mim E ela é muito boa Eu gosto muito dela Funciona muito bem Tem um espaço bom E é uma das melhores coisas da vida Assim, na outra casa Eu não tinha lavar louça E não tinha espaço Nos armários também Pra colocar, sabe? Então eu sempre ficava meio assim E agora tem E assim, gente Muda a vida, assim Se tiver a oportunidade de ter Tenham Porque é realmente Muito mais prático Pode parecer bobagem, assim Mas tipo, a minha pia Quase nunca tá com louça Porque eu já sujo E já vou colocando ali Claro que algumas vezes Tem exceções Eu deixo acumular E eu lavo só as panelinhas, ó Então é muito mais rápido E a cozinha não fica tão bagunçada, sabe? A lavanderia está um caos Mas já lavou roupa Então eu vou Provavelmente Eu vou deixar essa roupa secar aqui Porque hoje até tem um solzinho Mas vai demorar muito pra secar E até eu estender e tudo mais Então essa aqui é a lave-seca, tá? Não repara a bagunça, gente Vida real Da dona de casa trefada Que mora sozinha Por enquanto é isso que temos, né? Mas vamos melhorar isso aqui Essa tulha estava até que assim Eu já consegui, né? Uma boa melhora Então eu vou botar a roupa pra secar E agora eu vou dar comida Pra esses nenês Que estão implorando por isso Né, filhos? É, cagaram pra mim Normal Coloquei mil centrifugações 2 horas e 59 Mais ou menos o que ela indicou E vamos ver, né? Você vai levar tudo isso E agora no inverno Eu acabo secando mais roupa na máquina mesmo Porque é mais prático É mais fácil Não tive nenhum problema de encolhimento ainda, tá? Com essa máquina Dei o play, né? Agora dei Você tem que dar uma bisoiada na conta de luz, né? Pra ver se vai subir muito o consumo energético E essa máquina tá super aprovada, tá, gente? Eu comprei ela já faz uns meses E ela me atende super bem, assim, ó Ela tem 11 quilos É essa aqui da LG, ó Direct Drive 11 Pra quem pede pra eu mostrar mais essa parte de mãe de pet Ó O Charlie come essa ração aqui Royal Cana Diabetic Porque ele tem diabetes, né? Os gatinhos Premier Gatos Castrados até 7 anos Sabor frango O sabor eu vario um pouco A bolota Essa Golden Senior Só que a dela já é senior pra, né? Veinhas O Charlie também é veinho Só que ele tem que comer essa daqui Por causa da diabetes Então não tem opção Ai, todo mundo Todo mundo na cozinha Pra papar Meu Deus Que loucura Ai, socorro Ó o safado Ele vai comer minhas flores Mini, tu sai daí, guri Vamos papar, filho? Tem que tomar banho, né? Hoje, se der tempo A mãe vai dar banho Ai, vou assim Vem, gente Vem, papá Vem, papá Vem, rapá Vem, papá Vem 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 será um pouquinho interrompido, porque eu tenho consulta agora com o meu psiquiatra. A unha tá linda, né? O psiquiatra vai achar que meus medicamentos não tão dando certo. Enfim, tomar um banhinho. Rapidinho, que eu já tô quase atrasada. Tem bastante coisa pra fazer. Tomei banho, não lavei o cabelo, porque tá muito frio e tá limpo, né? Você tem que arrumar mesmo. E aí, já tô aqui, ó, colocando minha roupinha. Tá 16 graus, amiga. Então, eu tenho que ir com uma roupinha quente. Nossa, fiquei linda, assim, nesse quadro, né? Mas nem tão quente. Ó, a causa que eu tô... Eu sempre pergunto uma das minhas calças jeans. Essa aqui é da Levis. Ó, a calça é Levis, ou Levi. Não sei. Amo os jeans deles. E a blusinha, ó, é da Zara. E é isso. Vou botar uma coisa pra se esquentar, porque tá frio. Acabei de chegar da consulta. Gente, olha, eu tô só o pó. Já fui na farmácia, comprar meus remédinhos. E falei pra vocês, né? Fui no psiquiatra. Eu tô me tratando com esse doutor, vai fazer, acho que, 3 meses. Tá me ajudando muito. Hoje a gente trocou algumas coisas, né? Devido à análise aí da adaptação dos medicamentos, eu tô tentando tirar esse esmalte, porque eu comi a unha. Minha unha não ruiu o esmalte, né? Vocês não merecem isso. Isso aqui, gente, também é fruto de ansiedade. Eu tenho uma ansiedade muito grande relacionada à oralidade, né? Então, qualquer coisa que envolva boca, né? Unha, comer, é tudo muito oral na minha ansiedade. Então, eu vejo que eu tô meio ansiosa quando eu faço isso. Eu sei exatamente quando foi, isso é bom. Estou assistindo uma série que eu tava vendo, e eu fico meio... E eu gosto sempre de falar pra vocês, sabe? Que tipo, eu faço terapia, consulto psiquiátrico, eu faço tratamento com o medicamento. E que a ansiedade é um transtorno, né? Uma doença como qualquer outra, física, que precisa dessa atenção. Também. Então, né? É isso. Não esqueçam disso. Tá? Comprei umas coisinhas também na Pauvel. Ó, eu comprei esses esses espaçadorzinhos. Como é que é o nome de espaçador? Isso mesmo. Isso aqui é uma unha com o formato mais estileto, que eu gostei, da Piz. Comprei esses dois modelinhos, que às vezes quebra uma, daí eu tenho eles, que são as cores que eu mais uso, vermelho e preto. Top coat aqui da Revlon. E aí, vamos fazer essa unha, porque tem muita coisa pra fazer ainda hoje. Muita. Tá frio não, né? Menina do céu. Tô congelando. Coloquei meu roupão, eu tava com esse... Com esse cobertor aqui, e aí, fui falar com a minha irmã, ela falou que, tipo, lá não tá frio. Aqui em casa é muito frio, gente. É muito frio. Principalmente aqui em cima, no terceiro andar, acho que porque o pé direito da casa é muito alto. Meu Deus! Tá muito frio. E eu não sou de sentir frio assim à toa, não, hein? Botei o dedo na câmera, desculpa. Enfim, tô sem assunto, né? Vim falar do frio, mas é que não tinha como não perceber que, né? Enfim, vocês vão entender. Tô terminando de editar um vídeo aqui agora. E é o nosso primeiro vídeo do Duda Todo Dia, eu revisei ele bonitinho, tô fazendo umas alterações. Só esperando ele renderizar, já vou subir no YouTube e deixar tudo prontinho pra às 18h30 ele entrar. Agora são 16h, então tô bem adiantada. Muito feliz. Estou aqui na lavanderia. Acabou de chegar ali as areias dos gatinhos. Aí já vou pegar esse saco gigante, porque olha a quantidade de lixo seco que tem aqui em casa. seco a gente fala que é o reciclável, tá? A gente chama meio assim. Como é que chama aí na tua cidade? Deve ser reciclável, né? Galo Puxa que injenta umas coisas assim. Ai, eu amo. E migas, eu acho que eu já dei essa dica aqui, mas eu vou falar de novo, que é sobre esse café aqui. Esse é o meu café gold, na intensidade 6. Eu tô quase terminando. O intensidade 9, que também é muito bom. É muito bom. Principalmente, se tu tomar ele com leite. Eu não tomo tanto leite, por causa dos meus problemas com lactose, né? Mas eu achei um leite que é sem lactose e que realmente funciona, sabe? Não me dá problema. Eu sinto como se eu não estivesse ingerindo lactose. Que é esse aqui, ó. Da Trevisan. Já fica a dica aí pra vocês. Ele é um pouco mais caro no mercado, mas ele realmente parece assim que não me dá só problemas. Se tem problema com isso, fica a dica. Olha como fica cremosinho. Essa caca que vocês não reparem, tá? Que eu botei aqui, esperei pra mexer, daí ele endureceu. Eu tive que ir passando nas bordas, mas ele fica muito cremosinho e muito gostoso. Eu usei o gold e o leite que eu mostrei pra vocês. Cheers! O que que foi minúsculo? O que que tu quer, minúsculinho? Minúsculinho? Olha a quantidade de lixo que tem aqui, ó. Gente, fora isso aqui que tá cheio. Então agora, vou tirar o lixo, né? Pra levar lá pra frente, que aqui o lixeiro passa tarde. Bom dia, amiga. Tudo bem? Tô aqui com a cara inchada, acabei de acordar. E ontem, no fim, nem apareci mais aqui, porque eu acabei fazendo a minha unha bem tarde e demorou um pouco. Ó, troquei o formato e a cor. Adoro essa cor. Eu sei que vocês vão perguntar, porque esse esmalte sempre faz sucesso. E ele é um esmalte em gel, tá? Então ele não é de uma marca comercial. Eu comprei ele fora, na Amazon, numa viagem que eu tava com várias outras cores e dei pra minha manicure, que é a Renata, né? Lá do M3F, aqui de Porto Alegre. Então ela usa várias cores que são desse kitzinho e essa é uma delas e não tem marca, tá, gente? Nossa, essa rusa está estourando muito, está me irritando. Mas é lindo, né? Eu adoro também. Sempre chama atenção quando eu uso. Então, só pra vocês saberem, tá? Aqui na época eu tô me fazendo, pra não falar o nome. É porque é em gel mesmo. E é uma esmaltação em gel, então ela fica com brilho diferente, né? Eu gosto bastante, faço muito. Inclusive, recomendo. Não só pra quem faz unha de gel, porque unha de gel, qualquer esmalte dura, mas pra quem tem unha natural mesmo, porque aí dura muito mais, amiga, sério, é a melhor coisa. Tem que tirar essas bolas feias de pelo, senão depois dói, te machuca. Deixa eu tirar elas tudo. É feio, óbvio. E o Legolas nem deixou terminar. A maioria aqui são pelos da Luna. E aí agora eu tô me regrando pra fazer isso semanalmente, porque eu fico um tempo sem pentear eles e tipo, fica o triplo disso aqui, sabe? E não adianta. Eles têm pelo longo, até pra não ter tanto pelo na casa. Mas principalmente pra eles não ficarem cheios de bola de pelo, eu tenho que pentear. Eu comprei essa escovinha aqui, tô gostando. pra eles tá dando certo. Eu queria uma que não fosse muito agressiva nessa parte, sabe? Eu tenho uma que é até mais eficiente, porque ela tem mais ponta do que isso. Só que tem que tomar muito cuidado, eu fico com medo de machucar o corinho deles, né? A pelezinha deles. Olha isso. Então, eu não uso. Aí eu tô usando essa daqui, por mais que dê um trabalhinho a mais porque enche de pelo e tem que ficar tirando, eu não me importo porque não machuca. Mas se vocês tiverem alguma dica de outra que seja mais eficiente e não machuque, me deixem aí nos comentários se o foco tá lá no Charlie, que eu vou adorar saber. E essa é a bagunça que vocês não veem por trás dos vídeos. Olha a sujeira do meu espelho, que absurdo. Então agora eu vou arrumar tudo isso daqui. E temos mais toda essa bagunça aqui que não vai dar tempo de eu arrumar agora porque já já vai começar a minha aula da faculdade. Então, vou ter que arrumar isso depois. E provavelmente eu vou aproveitar essa arrumação pra fazer já a arrumação total aqui do quartinho, gravar pra vocês finalmente, que eu tô devendo faz um tempinho. Eu quero fazer uma limpa nessa penteadeira, nos meus acrílicos e aí depois terminar de arrumar, fazer o tour bonitinho aqui pra vocês. Mas, e que dele tempo, né amiga? Tá meio difícil. Então, vou encerrar esse vlog por aqui e aí quem sabe depois continuo gravando como eu falei ali, né? Tem bastante conteúdo pra arrumar. Mas acho que esse vlog já tá longuinho e eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. E esse é só um dia, mas aí como eu falei, eu acabei fazendo a minha unha e terminei ele um pouquinho, não terminei na verdade ele, né? Fui dormir, tava podre, tava podre, porque ontem o dia rendeu, vocês viram, né? Dei mais de olhar na casa, cuidei dos bichinhos, pedi areia, chegou a areia, guardei, arrumei a lavanderia, botei roupa pra lavar, depois recolhi roupa, dobrei, recolhi não, né? Tirei da máquina, dobrei. Tive aula, não mostrei pra vocês, mas tive, né? Tenho aula de segunda a sexta, fiz um trabalho da faculdade, enfim, arrumei a lavanderia, tirei lixo, gente, fiz tanta coisa que eu nem sei, e ainda fiz a unha, né? De noite, eu só capotei dormir, e aí hoje eu até aprendi a gravar mais, mas eu acabei tendo que gravar vídeo, vídeo mesmo pro canal, então não deu. Mas eu espero que vocês tenham gostado de ver esse vlog, passar um pouquinho dessa rotina comigo, e eu quero compartilhar um pouco mais desses momentos com vocês, se vocês gostarem, comenta aqui embaixo pra eu saber, te inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, e me conta o que que tu gostaria de ver nos vlogs aqui, tá bom? Que, na verdade, essa parte com os bichinhos foi sugestão de vocês, então comenta aqui embaixo, fala o que vocês acham legal mostrar, que eu tô sempre lendo, pra fazer o que vocês acham mais legal, mas não tem graça nem isso daqui. Então por hoje é isso, um beijo do Tamanho do Rio Grande e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!